Vem cantar com a gente, Chino e Gêno! Aô, Paulo, Roberto e Dolivar, vamos juntos e misturados! Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Fim de semana nós vai lá pro treme tudo A noite inteira rodeado de mulher Nós tenta enrolar no porró tomando todas Só vai embora quando acaba o mé Nós não quer nada, nós só quer ficar Mas se falar em casamento aí nós vaza Nós escorrega igual peixe ensabuado Nós é arisco, nós só fica, mas não casa Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Alô, Paulo, Roberto e Dorival Vamos lá, vamos lá, gira e gente Nós gosta mesmo é de tocar viola Mas se tiver desafinada nós não toca Aqui com nós é ripa na chulipa Se bobear, nós chega pororoca Nós fala errado, mas não somos tão bobo Pelo contrário, nós sabe demais da conta Nós sabe até pegar uma goteira Então não cego e esconder a conta Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Nós é chique na botina e ninguém segura nós Nós é arueira, pura, pica-pau, não fure, cupina o rói Sucesso, Paulo, Roberto e Dorival